Assim que eles saírem da pressão, nós juntarmos. Isto tem a ver com a nossa intenção ofensiva, não com a nossa intenção defensiva. Nós temos a possibilidade de reagir, ganhar rapidamente a bola ou fazer falta. Reagimos, eles saírem da pressão, juntamos. A equipa sempre curta. Atenção ao controle da profundidade é importantíssimo. Nós, no momento em que eles ganham a bola e saírem da pressão, nós controlarmos a profundidade. A tua influência é durante a semana. A tua influência é antes do jogo. Agora, naquele momento, propriamente dito, é muito difícil tu mudares, os jogadores até ouvirem. Tem que haver disponibilidade. De toda a gente. Tem que haver procura constante do espaço. Tem que haver procura constante para ser linha de passo. Nós não nos podemos conformar com o jogo. Nós procuramos momentos de aceleração. Momentos que nos dão agressividade em termos ofensivos. Tudo o que fizemos durante a semana é muito mais importante do que aquilo que eu vou dizer aqui em termos táticos. Aqui referimos um ou outro ponto que seja importante, mas aqui é muito mais questões motivacionais. Onde é que está a ambição? E a ambição tem que estar permanentemente nesta equipa, em todos os jogos. Independentemente se chegarmos contra o Lyon, o City, o Desna ou o Zórico. Tem que ser vocês, principalmente, a dizer a vocês próprios, a dizer uns aos outros que querem vencer, que querem chegar ao fim do campeonato e sermos os primeiros. Um bom jogo é tônico. Obrigado.